E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje o negócio é o seguinte, tamo aqui em Balneário Camboriú, a gente viajou pra cá. Eu, a Bruna, Luciana, Gustavo e Navarro, eles vieram junto comigo, mas o principal motivo dessa viagem pra mim foi vir em busca do meu carro novo, que cês sabem que eu tô há bastante tempo já procurando, eu acabei de vender o meu Audi R8, na verdade eu acabei não, já faz quase um mês, já tem gente até brigando comigo aí, nossa, Mike, já faz muito tempo que cê vendeu e cê tá procurando ainda. E realmente, galera, tipo, já faz bastante tempo que eu tô procurando aí o carro novo pra comprar. Eu pensei em comprar essa Ferrari aqui. Eu pensei em comprar uma Porsche igual essa daqui. Eu pensei em comprar esse Mustang aqui também, que cês viram recentemente. Fechado. Agora vai abrir. E eu também pensei em comprar uma Porsche Panamera, que é um carro que é bastante espaçoso e que dá pra viajar com ele. O caso é esse daqui. É, eu vejo que ele compete bastante com o Mustang, os dois ali, mano, lado a lado. E eu vi duas lojas aqui em Balneário Camboriú. Ambas tem ali o Mustang, a Porsche e a Ferrari, se eu não me engano. Não sei se das duas tem a Ferrari, eu sei que o Mustang e a Porsche, é certeza. Mas enfim, isso aqui eu vou contar pra vocês nos próximos vídeos aí, né, relacionados aí à compra do carro novo. Agora, mano, o negócio aqui é o seguinte, a gente vai fazer um tour pelo nosso apartamento aqui da praia. Esse cantinho que eu tô aqui, é o cantinho da cozinha, né, geladeirona aqui, aqui temos uma lavanderia, né, nem roupa eu lavo, mas tem uma lavanderia. Ali tá tendo uns pedreiros ali, certeza, se as minas saem de biquíni aqui, elas vão escutar só os assobios de longe. E ó, o negócio é o seguinte, estamos aqui na sala, numa decisão aqui, loucura, mano. Luciana e a Bruna estão aqui, sentadas, aflitas. Navarro também ali, ó. Opa, bom? Tá pensando em quem, Navarro? Você tá aí com essa cara de grupo, ó. Pensando na carne que nem vai comer já, já. Você tá pensando em alguma mulher, cara. Ó, você anda muito carneiro, velho. Ah, velho, vocês estão tudo de casalzinha. Então, mano, não, a Luciana e o Gustavo, tá ligado? Mas, gente, ô, Bruna, você viu o Navarro, velho? Tipo, eu não filmei, o Navarro veio separando o casal dentro do ônibus. Vem, vem separando. Vem separando, vem separando. Separando. E depois a gente falou tanto que ele reuniu de novo. É, então, né, falei que estava... Ficou com remorso. Ai, caramba. Tava muita pressão dentro. Ó, rapaziada, eu reuni todo mundo aqui, né, pra gente pegar e fazer um sorteio. A ideia é boa? A ideia é boa, ó. Porque, assim, ó, vou fazer o seguinte, como são três quartos, talvez venha mais gente pra cá, algum amigo, amiga minha. Porém, temos aqui um casal, que o Navarro veio separando a viagem. A Bruna e o Navarro, né? Opa. Muita gente aí fica chipando eu e a Bruna, mas eu e a Bruna, a gente é só amigo. Então, eu não vou dormir na mesma cama que ela. A Bruna vai levar a sorte grande de, por enquanto, dormir sozinha. Por enquanto. Por enquanto, por quê? Porque, não sei, pode ser que venha alguma pessoa visitar a gente aí. E o apartamento aqui é, tipo, comunitário, né? Espero que a dona não fique brava ouvindo isso. Eu sei que é assim, ó, primeiro grupo, segundo e terceiro. A gente vai fazer um sorteio. Eu separei aqui três dominós, ó. Quarto um, quarto dois e quarto três. Vou pegar aqui, ó. Quer ver, ó, tem alguma coisa aí pra sortear? Quem quer sortear? Ó, fazer o seguinte aqui. Vou fazer as ondas de emprestar o meu boné. Eu tô com medo da gente pegar aqui alguma coisa aqui da casa. Mano, eu gosto de correr risco de vida. Nossa, tendo chocolatinho, hein? Desculpa aí, gente, mano. Eu vou comer tudo. E, ó, não reparem aqui, não, que minha roupa de menino tá aqui, né? Tem essa entrada de ar no meu tênis mesmo, né? É normal, é normal, tá ligado? Ó, faz o seguinte, ó, coloca aí, né? E vamos fazer o seguinte, então. Quem quer ser o primeiro aí a pegar? Pode ser vocês? Pode ser. Bom, então, chacoalha pra eles aí, Bruna, né? E quem de vocês aí vai pegar? Vai pegar? A Luciana? A Luciana quer ser mais. Beleza. Então a Luciana vai pegar, tampa os dois olhos da Luciana aí, fazendo favor. Ó, ela não pode ver, mano. Entendeu? Ela não pode ver. É pra tampar, tampa aí. Parece que tá tampando, não tá? Tampando. Chacoalha direitinho aí, Bruna. Vai lá, Luciana. Escolha aí. Essas unhas... Tá tentando abrir, é? É. Bom, vamos ver aqui. Quarto 3. Bom, o quarto 3, vamos lá, vou mostrar o quarto 3 pra vocês dois. Ó, pera aí, gente, pera aí, pera aí, só um pouquinho, hein? Ó, quarto 3. É, bem aqui. O Navarro colocou as coisas dele aqui, achou que ele ia ficar com esse? Ele achou que ele ia fazer um sorteio, não. Pode tirar, tá? Mano, que quarto legal, hein, velho? O quarto é nosso. Ó, que quarto legal, hein? Quarto gostoso. Ó, ventilador aqui. Pá. Sacadinha. A sacada. Cuidado com os pedreiros, tá? Dá pra jogar. Dá pra jogar aqui um baralho. Top, top, top. Aí. Curtiram? Perfeito. Bom, beleza. Fala pro Navarro tirar a mala dele ali, ó. É, Navarro, Navarro, deu ruim, hein? O cara que já sou do princípio, foi. Achou que já ia dominar o quarto, hein? O casal tá dentro do quarto. Ô, louco, hein, tio? O cara quer vir do lado da minha namorada no ônibus, ainda quer pegar o melhor quarto. Pô, você tá bandido demais, velho. Não, relaxa. Deixa aí, já cê tira, já cê tira. Vamos ali pro sorteio ali. É o tour pelo apartamento, tem que descobrir aí aonde que cada um vai ficar. Ah, e agora o negócio é o seguinte aqui. Vamos ver aqui quem aqui agora vai fazer o sorteio. Porque agora tem entre eu, você, que é um só, no caso, pra esse sorteio. E a Bruna, né? E a Bruna. Vamos lá. Eu vou, então. É. Ô, Lu, vem aqui, faz um favor. Senta do lado da Bruna aí pra você tampar o olho dela. Vai me furar. Cuidado. Furar com a sua unha pequena, hein? Meu Deus do céu. Olha, pelo amor do céu. Chacoalha, chacoalha, chacoalha. Vai deixar ela ter repasseio. Chacoalha, vai, chacoalha mais um pouco. Aí, aí. Vai lá, Bruna. Vamos ver. Vamos lá. Número 2. 2. É, é, é. É o quarto 2. Chega aí, Bruna. Vou te mostrar. Ô, não. Não precisa nem sortear, né? Ficou com o outro quarto. Ó, já vamos ver o nosso. Ó, a Bruna. Vem aqui, ó. Vou mostrar o quarto ali da Bruna. Acho que eu não sei se a Bruna já deu uma espiadinha. Mas, ó, é esse do meio, né? Ó, Bruna. Bem legalzinho ele, né? Nossa Senhora. Quase quebrou a cama no meio. Uma cama desse tamanho, minha gente. Ó, Bruna. Ele parece menor que o do casal, né? Mas, ó. Vista legal aqui. Retiladorzinho. Ele já tinha colocado todas as coisas dele ali no quarto ali. Meu, coitado. Não tem pena de mim, né? E agora, né? Eu não fiz nada. Agora, rapaziada, vou mostrar pra vocês o meu quarto, mano. Estouramos no norte, ó. Ó, porque, tipo assim, esse banheiro aqui é pros dois quartos. E, pelo que eu vi, tem esse banheiro aqui que é só pra esse quarto, né? E, ué, e essa mala aqui é de quem? Quem que é essa mala aqui? Teve que me trocar. Hã? Mas você já tava, ué? Mas que caramba. Tá vendo? Ô, Bruna, você tá vendo o jeito que é? Meu, eu fui a única que não coloquei minhas malas dentro do quarto. E eu também. O negócio tá tudo lá na sala jogado. Esse povo é ligeiro, ué. Ó, rapaziada, esse aqui vai ser meu quarto. E o do Navarro. Ai, droga, né? E, ó, vamos abrir aqui, ó. Tem uma sacadinha. Mano, sacadinha achei monstra. Olha o espação que tem nessa sacada, mano. Dá pra andar bastante, né? Espacinho legal aqui, ó. Mesinha aqui e tal. Isso aí é o quê? Puxa essa... Vamos ver. Ué, mas tem os negócios aí? Vamos ver o que tem aí. Tá louco, mano. Tá, boa, grelha, tem tudo. Tem até um espeto ali, hein? Domina pra fazer a carne ou não? Joga no peito. Hã? Joga no peito. Vai comer carne cru. Tá chorando e assupindo. Você tá feliz aí? Não tem um desanimado que vai ter carne. Tá com fome? Tô. Mano, olha, sério, eu vou comer um chocolatinho desse aqui, ó. Uns balinhas de café. Que isso, hein? Tomar cuidado pra nenhuma entrar aqui, mano. Dentro do meu tênis, ó. Tipo assim, né? Olha o que fez ao grosso, né? Tchazã. Rapaziada, acho que é isso, né, mano? Acho que fizemos um tourzinho aqui pelo apartamento. Isso aqui é a sala. Mostrei pra vocês aqui que a roupa de medingo tá aqui, né? Tá daquele jeito. Montei aqui meu computador pra passar aqueles vídeos aí pra minha edição. Pra tá postando aí pra vocês que vai sair vários vídeos dessa viagem. Um meio-dia, outros seis horas da tarde. Todos os dias. E bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam aqui do nosso apartamento na praia. Dessa disputa que rolou aqui entre os quartos. Vocês acham que foi justo a Bruna ficar com o quarto exclusivamente pra ela? Eu vou arrumar companhia pra você. Ô, eu vou falar um negócio, entendeu? Assim, meu pijama é meio indecente. Então, eu tinha que dormir sozinha mesmo. Quarto só pra mim. Nossa, Maria, hein? Ué? Tranca a porta ali mesmo, hein? Nossa, pedreira vai cair de cima do prédio. Fechar a cortina. Complicado daí, né? Bom, rapaziada, é isso, mano. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixa o like aí que ajuda a gente demais. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. E fui. Fui.